CS GO Porém eu joguei o competitivo em um mapa Onde basicamente Ele é a mistura de todos os principais mapas Do CS GO, tem um pedaço da Inferno Um pedaço da Merage, um pedaço da Dust Um pedaço da Cable, da Train Overpass, é surreal Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like Caso você seja novo, se inscreva no canal Isso me ajuda muito E acompanha esse vídeo, de verdade É sensacional, é um dos vídeos que eu mais me diverti gravando CS GO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus CS GO.net, o melhor site para você Abrir caixas e ganhar skis de CS GO Com o cupom DOG você ganha 40% de bônus No mês passado, eu sorteei 5 M9 Dopplers Para quem utilizou o cupom DOG E eu prometo que nesse mês, o sorteio será Ainda melhor Se você não curte abrir caixas, eu aconselho em cn.gg Com calma e sabedoria, você pode multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, o cupom CACHORRO1337 Você ganha 100% de bônus Para mais depósitos, o cupom DOG 30% de bônus Mês passado, eu certeei 3 facas Marble Fade Para quem utilizou um dos meus dois cupons aqui no Insane E mais uma vez, eu prometo um sorteio ainda superior Você tem problemas com FPS no seu CS GO? Aconselho então o FPS GO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma baioneta Doppler E de uma baioneta Tiger Tuff Formulário na descrição É FPSGO.com.br Acesse agora O melhor rapaziada é que agora você consegue me apoiar Em todos os sites parceiros E participar de sorteios Tudo por um site CACHORRO1337.net Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros Para utilizar o meu cupom E logo abaixo, link direto para participar De todos os sorteios CACHORRO1337.net Link na descrição Vai pode onde nós vai pai? Ali ó, mirei rizinha na porta Vou comprar HE, mano Tô nem aí HE kit Diferenciada, mano Cuidado com o rush Os caras vem caverna? É caverna que os caras vêm? Aham E palaço também, cuidado Ih, tem caverna Relaxa que você ganha Relaxa que você ganha, Paulo Errou Errou, tem aqui guys Vem Joga É isso Joga Acabou muito Beleza, então ó, calma aí Deixa eu reparar Um bombe é a mirage E o outro bombe é onde, Paulo? Inferno Me leva, me leva até lá Você tá meio lagado, hein, Paulinho É o ping? Olha que meio dust Tem meio da dust Meio dust Que isso Eu tô na inferno Eu tô na inferno Que isso Tem uma dica Eu tenho uma dica Olha aqui Olha aqui Relaxa Errei, tomei do inimigo laranja Vai lá, Felipão Tá a costa Vai costa Tá a costa aí não Boa, Jão Mano, desculpa Mas o cara que criou esse mapa Ele é um... Deus não! Ele é nível Elon Musk Steve Jobs É por aí, mano Eu, esse round Vou inferno com o Paulinho Segura a mirage aí Vamos lá, Paulinho Vamos inferno comigo Compre a divulgou colete, pai Vai, vambora Tem que tomar cuidado com o ruxizinho O ruxizinho é perigoso? É Tá Ó, meio dust tem, hein Ó, vou ficar aqui escondido, Paulo Tá tendo, hein Tá tendo furo Tem um fundo Tá, God Futei aqui Tem vários aqui, Paulo Ah, morri, morri Joga Good man player O cara lagou? Ele desistiu Mano, eu tô muito lagado, véi Que isso? Lagou só pra mim ou lagou pra todo mundo? Caraca, eu laguei muito, mano Rapaziada, depois que eu gravei o vídeo Eu descobri que, por algum motivo O lag vem do mapa O servidor Onde eu hospedo Vários mapas Pra gente jogar Nunca tem esse tipo de problema Porém, com esse mapa sempre teve Eu não sei aonde estava o conflito Mas Ele existia E causava esse lag Eu peço perdão Não era recorrente Mas quando vinha É pesado Vamos fazer a game caverna geral Fazer a game caverna Fazer a game caverna Caverna é o bomb A mireja é B ou A? É A Não é B Tá muito lag, véi Que isso? Lag de bosta Vou comprar uma alto Tu nem aí, mano Pega meio dust Meio dust Você é louco Mas não sei pra um dos caras Meio não, pai E quem disse que isso é problema meu Vai passar a varanda Cuidado a varanda Tá Ah não O snitch tá citado Que isso snitch Rapaziada Ontem o servidor lagou E lagou muito E quem tava jogando comigo ontem Não está mais aqui presente De qualquer maneira Eu tô com o Felipão E o Nero Acho que o Felipão tava ontem, né? Tava Ou não Eu tava aqui Tava só administrando o servo Só administrando Mas enfim Vai, pode começar aí, Felipão Vamos lá jogar um compizinho Nesse mapa Que na verdade São Cash Cash tem não É overpass Inferno Mireja Ah, sei lá São É, parada chata Cinco mapas em um? Seis? São alguns mapas É tudo em um Rapaziada Eu jogo Mireja Joga a posição fixa aí Tá ligada? Joga a miragem lá com o dog também Vocês não devem ter nada Mas vocês vão entender Eu vou pra cá Eu tô nem aí Lembrando que miragem Não é um bombe não, tá, Felipão? É, como assim? Aí você me pegou Aqui não planta Planta aqui atrás Mas é Acho que é mais fácil Bater aqui, mano Nossa, tudo no meio Ferrou-se Já era Tá aqui, tá aqui Vou voltar Mano Tava pelo meio Pode voltar aqui Onde é o outro bombe? Ah, lembrei já Ferrou Ferrou Pinei de lado Caraca, Felipão Presta a OP aí Presta aí Só um gole Um gole Um gole Peguei meio Banguei meio aí, pai Confia, pai Vai vir pra cima não Quando eu falo pra você jogar a OP Você só joga a OP Mas você viu que eu confiei Isso daí serve pra todos os meus amigos Todos os meus amigos sem exceção Rapaziada Calde diferenciada Pode deixar o pai na Mireja Eu quero ver geral Vou deixar o Rushinho lá na Inferno Confiar, confiar no pai Confiar no pai Eu já vou cravar aqui, rapaziada Quero ver passar Os caras falam em mim por ali, né? Acabei de lembrar, mano Perigo Ó o Nero Joga muito Que isso, mano? Ah, esqueci Tem um meio aqui, velho Não troca Não troca Rapaziada Eu vou Mireja nesse round, mano Vai lá pra mim na Inferno Fazer aquela molotov assim, tá ligado? Fazer ficar o Rush Tem Mireja, tem Mireja Pode sair, pode sair Mireja, Felipão Confia Nada aqui, nem caverna Nada, nada, nada Se entrar o pai tá avançado, relaxa Quero ver onde tá essa brincadeira Tô saindo do palácio Inferno, inferno, inferno Calma aí Tô na Dust Mano, que lindo Que maravilhoso Aí a gente dá mais uns passos, tá ligado? Já tamo no overpass Beleza Tem mais um aqui Confia O pai joga, mano Vai trocar não Vai trocar não Vai trocar não Rapaziada, a gente tem que assumir a responsa do lugar mais difícil, tá ligado? Segundo teorias da conspiração, mano Que é o meio Então vamos assumir essa responsa aí Inferno tem É aqui, é aqui Você é louco? Foguinho quente? Não me diga Eita, laguei Eita, lagado Ai, tomei Vai, Felipão Eu tô confiante demais nisso daí, mano Só falta achar a bomba, pai Se achar a bomba é seu Não achou Já era Achou É impossível isso Isso é literalmente impossível, mano Ah, não, mano Se você tivesse achado a bomba um pouquinho mais cedo Era a GG Rapaziada, mais dois inferno, mano Só foi um É o inferno Eu fico sozinho aqui na miragem É o inferno Relaxa, Felipão Eu vou gostar dessa miragem pra você agora Fazer smoke fake Colocou o palco ali Tem um Tem um Só pescar a meia aqui, velho Peguei a AWP e basei Eu sou safadão Basei Filha da... Que isso, mano? Travei na... Sei lá o quê Só jogar save Olha os caras postando Que inferno é esse que os caras vêm pelo caixão, mano É bizarro Isso confunde o player, tá ligado? Mentira Você é louco Eu duvido alguém me dropar um off Você é louco Esquece Vai ser uma rápida, Felipão Tô pressentindo, mano Sério, tô pressentindo Errou Não é pra cá, mas não Pra cá não é mais não Está lá pra base, né? Está pra base? Então toma Ué, pra base não está Tá o Felipão na base Está pro fundo, rapaziada Só pode estar pro fundo, então É isso, esquece Tá, eu vou passar um tático aqui, hein, rapaziada Ó Vou passar um tático aqui, mano Forte, beleza? Vamos lá pro fundo E fazer smoke Aqui, assim, ó Prestem atenção O bagulho funciona da seguinte maneira, ó Eu vou inventar uma smoke Que é encostar a árvore E mirar na ponta da pedra E dar um jump Estou sem jump tron Mas relaxa Faz uma smoke aí, todo mundo Ó Um bangzinha por cima Que cega a nós um pouquinho Tá ligado? Normal Ó Vou bangar ali Você é louco Só plantar agora Na cabeça Você é louco Felipão, se fudou Ah, não Ué, era bomba? Hum Você parece burro Rapaziada, vai ter que fazer aqui, mano Compra só uma Tech Nine aí Vamos ruxar essa maluca Só seguir esse corredor aqui, ó Na frente Sem parar, sem parar Fazer um bang pra vocês entrarem aí Já faz, já faz, já faz Ah, molotovano Esquece Não é aqui que planta não, pai O cara tá querendo plantar aqui Esse nunca jogou Acabou o Stone Ah, não, mano Rapaziada, vocês podem chorar o quanto quiser Primeiro, o servidor é meu Aí eu entro O cara é nível 2, tá ligado? Tem uma medalha, tá ligado? Eu queria contar agora Nas duas últimas semanas O cara jogou 37 horas de CS E você vê no comentário Tá ligado? Então, mano Pra não ter nem Deus de cabeça É tchau Eu quero Dropa aí, dropa aí, dropa aí Vai, vai, vai Come lá, come aí vocês pra B Só que tem que Smocar CT pra passar, hein, rapaziada Eu acho que eu vou Smocar CT pra vocês É assim, ó É assim que Smocar CT, ó Pode ir que eu Smokei Pode ir que eu Smokei, rapaziada Ó, banguei ainda Pode ir, pode ir Caraca, minha Smoke foi certa, velho Mano Tá querido que eu acertei Smoke, velho Se eu tentar de novo Vai dar errado Bombeiro, é bombeiro, é perigo Esquece Pode ir lá que eu vou marotar E vou ganhar esse negócio Pode ir meio e fundo Acho que eu vou fazer sacanagem aqui Pode ir lá pra inferno, vocês Beita pro pai Vou fazer magia Você é louco, me viu aqui Caraca, eu tenho a tabelinha Vai ter que ser caseiro aqui, então Tá por aí Eu já plantei, pai Ué Rapaziada, caldo diferenciado, hein Vamos todo mundo ruxar a varanda Descer bombeiro Ir pro meio E subir pra Só seguir, só seguir o caminho de rata aqui do pai Vem todo mundo, vem aí, Felipão Vem conosco, Felipão Esquece Vai, 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 vai Segue a cal, segue a cal Mano, esse rap é muito bom, velho Aí, foda-se, perdemos Eita preula Eita preula Rapaziada, confia Confia no pai Follow the cal Follow the cal Drop some bomb aí pra mim Puxa esse fundo aí Da inferno Vamos acabar com esse game Vamos acabar com esse game Você é louco, mano Olha o lag Tá preula Você é louco Ó O lag tá comendo nós aqui, velho É isso E o todo torto ganhou É isso Rapaziada, esse é o mapa Deixa eu contar exatamente quais são os mapas Tem, gente Tem Cable Mirage Dust Over Inferno Trem Autocast, né São seis mapas São seis mapas Peço perdão pelo lag O que importa É que eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Então, mano Se você curte um conteúdo como esse Deixa o like Se inscreva no canal Quer conhecer uma paquete de jogador Vou deixar o link pra download na descrição Muito fácil Só se inscrever Ele aparece aqui nessa linha da Oficina E você pode jogar com seus amigos É nóis, guys Tamo junto Valeu Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Partiu 1, 3, 3, 7 Falou